A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, o nosso programa Ensinamentos de Paulo de Tarso, estamos lendo o livro Paulo Estevam, na página 318, no momento dos testemunhos de Paulo, falando do Evangelho para quem quer ouvir. Semeando, sem esperar a colheita, apenas aproveitando todas as oportunidades para divulgar a doutrina espírita, principalmente na prática, exemplificando com tranquilidade, com calma, mas cada um a seu tempo. E nesse momento eles estão na Cidade Nova, falando lá na sinagoga, alguns estão gostando, outros não, enfim, está dividido a plateia. E o Emmanuel diz que os israelitas mantinham viva a ideia da expulsão dos missionários quando o incidente ocorreu em auxílio deles. É que uma jovem noiva, ouvindo ocasionalmente as pregações do apóstolo dos gentios, diariamente penetrava no salão em busca de novos ensinamentos. Enlevada com as promessas do Cristo, e sentindo extrema paixão pela figura empolgante do orador, fanatizara-se, lamentavelmente, esquecendo os deveres que aprendeu ao noivo e à ternura maternal. Tecla, que assim se chamava, não mais atendia aos laços sacrossantos que deveriam honrar no ambiente doméstico. Abandonou o trabalho de outurno para esperar o crepúsculo com ansiedade. Teóclea, sua mãe, e Tamires, o noivo, acompanham o caso com desagradável surpresa. Atribuíam a Paulo semelhante desequilíbrio. O ex-doutor, por sua vez, estranhava a atitude da jovem, que, diariamente, insinuava-se com perguntas, olhares e momices singulares. Certa vez, quando se dispunha a voltar para a casa de Onesíforo, Onesíforo, em companhia de Barnabé, a moça lhe pedia uma palavra em particular. Antes, suas perguntas atenciosas, Tecla corava gaguejando. E aí o Paulo fala, diz-lhe filhas, deves considerar-te em presença de um pai. E ela fala, senhor, não sei por que tenho recebido grande impressão com a vossa palavra. E Paulo fala, é que tenho ensinado, não é meu, vem de Jesus que nos deseja tudo bem. E ela fala, de qualquer modo, porém, amo-vos muito. Paulo assustou-se, não contava com essa declaração. A expressão, amo-vos muito, não era articulada em tom de fraternidade pura, mas com laivos de particularismo que o apóstolo percebeu sobremaneira e impressionado. Depois de meditar, muito na insinuação imprevista, respondeu convicto. Filha, os que se amam em espírito, une-se em Cristo para a eternidade das emoções mais santas. Mas, quem sabe, está amando a carne que vai morrer. E ela diz, tenho necessidade da vossa afeição. Sim, esclareceu Paulo, mas nós dois temos necessidade da afeição do Cristo. Somente amparados nele, poderemos experimentar algum ânimo em nossas fraquezas. E ela diz, não poderei esquecer-vos. Paulo ficou pensativo, recordou a mocidade, lembrou os sonhos que teceram ao lado de Abigail. Em um minuto, seu espírito devassou o mundo de suaves e angustiosas reminiscências. E, como se voltasse de um misterioso país de sombras, exclamou como se falasse consigo mesmo. Sim, o amor é santo, mas a paixão é venenosa. Moisés recomendou que amássemos a Deus acima de tudo. E o mestre acrescentou que nos amássemos uns aos outros, em todas as circunstâncias da vida. E, fixando os olhos, agora muito brilhantes, na jovem que chorava, exclamou quase acrimonioso. Não te apaixones por um homem feito de lodo e de pecado, e que se destina a morrer. Tecla ainda não voltara a si da própria surpresa, quando o noivo desolado penetrou o recinto deserto. Tamires faz das primeiras objeções em grandes brados, ao passo que o mensageiro da boa nova lhe ouve as reprimendas com grande serenidade. A noiva replica mal-humorada, reafirma sua simpatia por Paulo, expõe francamente as intenções mais íntimas. O rapaz escandaliza-se. O apóstolo espera pacientemente que o noivo o interrogue, e quando convocada a justificar-se, explica em tom fraternal. Amigo, não te acabrunhes nem te exaltes, em face dos sucessos que se originam de profundas incompreensões. Tua noiva está simplesmente enferma. Estamos anunciando o Cristo, mas o Salvador tem os seus inimigos ocultos em toda parte. Como a luz tem por inimiga a treva permanente, mas a luz vence a treva de qualquer natureza. Iniciamos o labor missionário nesta cidade, sem grandes obstáculos. Os judeus nos ridicularizaram, e todavia nada encontraram em nossos atos que justifica a perseguição declarada. Os gentios nos abraçaram com amor. Nosso esforço desenvolve-se pacificamente, e nada nos induz ao desânimo. Os adversários invisíveis, da verdade e do bem, certos se lembraram de influenciar esta pobre criança para fazê-la instrumento perturbador de nossa tarefa. É possível que não me compreendas de pronto. No entanto, a realidade não é outra. Tamires, contudo, deixando entrever que padecia da mesma influência perniciosa, bradou enrevecido. Sois um feiticeiro imundo, esta é que é a verdade, mistificador do povo simplório e rude. Não passais de real e sedutor de moças impressionáveis. Insultais uma viúva e um homem honesto, qual sou, insinuando-vos no espírito frágil de uma órfã de pai. Espumava de cólera. Paulo ouviu-lhe as diabrites com grande presença de espírito. Quando o moço cansou de esbravejar, o apóstolo tomou o manto, fez um gesto de despedida e falou. Quando somos sinceros, estamos em repouso invulnerável, mas cada um aceita a verdade como pode. Pensa, pois, e entende como puderes. Bom, esse é um grande ensinamento, que é um ensinamento de postura. O Paulo, ele fala, estava com sinceridade, falou, ele não vai bater boca, ele falou, olha, eu estou te falando a verdade. Agora você aceita como você pode, e entenda como puder. Ou seja, postura. E abandonou o recinto e foi embora. Os parentes de Tecla, porém, não descansaram em face do que consideravam um ultraje. Na mesma noite, valendo-se do pretexto, as autoridades judaicas de Icônio ordenaram a prisão do emissário da Boa Nova. Então, nós queremos apenas uma justificativa para acusar alguém. Então, que a gente aprenda com esse ensinamento, para nós não queremos despejar nas pessoas o nosso rancor, a nossa raiva. Que a gente saiba ouvir com justiça, que a gente saiba escutar, que a gente saiba realmente ponderar. Que a gente aprenda com isso. Isso é uma coisa muito, muito importante mesmo. A fileira dos descontentes afluiu à porta de Onisíforo, vociferando impropérios. Apesar da interferência dos amigos, Paulo foi arrastado ao cárcere, onde sofreu o suplício de 39 açoites. Acusado como sedutor e inimigo das tradições da família. Ademais, blasfêmio e revolucionário. Foi indispensável muita dedicação dos confrades recém-convertidos para restituir-lhe a liberdade. Então, nesse momento aqui, o Paulo recebe toda essa ingratidão e começa agora o calvário dele. Depois de cinco dias de prisão, com severos castigos, Barnabel recebeu exultante de alegria. O caso de Teclar revestira proporções de grande escândalo. Mas o apóstolo, na primeira noite de liberdade, reuniu a igreja doméstica, fundada em Onisíforo, e esclareceu a situação. Para reconhecimento de todos. Barnabel considerou impossível a lhe ficarem por mais tempo. Novo atrito com as autoridades poderia prejudicar-lhes a tarefa. Paulo, entretanto, mostrava-se bastante resoluto. Se preciso, voltaria a pregar o evangelho na via pública, revelando a verdade aos gentios, já que os filhos de Israel se compraziam nos desvios glamorosos. Chamado a opinar, Onisíforo ponderou a situação da pobre moça, transformada em objeto de ironia popular. Tecla era noiva e órfã de pai. Tamires havia criado a lenda de que Paulo não passava de poderoso feiticeiro. Se, na qualidade de noiva, ela fosse encontrada novamente junto do apóstolo, mandava a tradição que fosse condenada à fogueira. Ciente das superstições regionais, o ex-rabino não hesitou o minuto. Deixaria icônio no dia imediato. Não que capitulasse diante do inimigo invisível, mas porque a igreja estava fundada e não era justo cooperar no martírio moral de uma criança. Então, é a responsabilidade, né? O Paulo, ele nos traz muitos ensinamentos de segurança, de responsabilidade, de fidelidade, de consciência do que está fazendo, ou seja, não colocando em risco nem prejudicando a ninguém. Ele agora não é mais aquele homem orgulhoso que tem que valer o que está falando. Não, ele fala a verdade. Para quem puder ouvir, para quem entender, ok. Ele apenas fala corretamente e segue. E o Emmanuel disse que a decisão do apóstolo mereceu aprovação geral. Assentaram-se as bases para a continuação do aprendizado evangélico. O Nessífero e os demais irmãos assumiram o compromisso de velar pelas sementes recebidas como dádiva celestial. No curso das conversações, Barnabé estava pensativo. Para onde iriam? Não seria justo pensar na volta? As dificuldades avultavam dia a dia. E a saúde de ambos, desde a internação nas margens do cestro, era muito inconstante. O discípulo de Pedro, contudo, conhecendo o ânimo e o espírito de resolução do companheiro, esperou pacientemente que o assunto aflorasse espontânea e naturalmente. Em socorro dos seus cuidados, um dos amigos presentes interrogou Paulo com vivacidade. Quando pretende partir? E Paulo fala amanhã. Mas não será melhor repousar alguns dias, tendes as mãos inchadas e o rosto ferido pelos açoites? E Paulo respondeu. O serviço é de Jesus e não nosso. Se cuidarmos muito de nós mesmos, neste capítulo de sofrimentos, não daremos conta do recado. E se paralisamos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com o Cristo. Olha que ensinamento legal, né? É realmente de avançar. A marcha prossegue. O trabalho é do Cristo. Lembra no programa de passados, quando ele faz até uma situação bem interessante. Deixa eu só voltar aqui, na página 310, quando ele fala. Olha, lembra que Davi, quando esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso. Mas quando descansou, entregou-se ao adutério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé. Mas quando chegou o repouso, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo, mas bastou a impressão da triunfal entrada do mestre em Jerusalém para que cedesse à traição. Então, ele continua falando, exemplificando, consciente desse ensinamento. O trabalho é do Cristo. A gente vai fazendo. Se ficar muito preocupado com os nossos sofrimentos, com as nossas situações, a gente acaba o quê? Caindo em distração. Então, o Paulo, ele não só fala, mas como ele exemplifica tudo aquilo que ele fala. E seus argumentos pitorescos e concludentes espalhavam uma atmosfera de bom humor. Voltareis à Antioquia? Perguntaram. Barnabé aguçou os ouvidos para conhecer detalhadamente a resposta, enquanto o companheiro retrocou. Certo que não. Antioquia já recebeu a boa nova da redenção. E há Licaônia. Olhando agora para o ex-levita de Chipre, como a solicitar a sua aprovação acentuava. Marcharemos para a frente. Não estás de acordo, Barnabé? Os povos da região precisam do evangelho. Se estamos tão satisfeitos com as notícias do Cristo, Por que negá-las aos que necessitam do batismo da verdade e da boa nova? O companheiro fez um sinal afirmativo e concordou resignado. Sem dúvida, iremos para a frente. Jesus nos auxiliará. Então, eles estão realmente convictos. E se é bom para eles, é bom para todos. Então, ele vai anunciar. Ele vai fazer esse trabalho. Então, esse aí é um ensinamento para nós. Quando nós achamos, poxa, a doutrina espírita é importante para mim, Então, deixa eu divulgá-la. Deixa eu anunciá-la através dos meus exemplos, Das minhas falas, dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Porque assim, é a melhor maneira de sermos gratos a essa doutrina, Que nos orienta, é a gente divulgando ela na prática. E prossegue o Emmanuel falando. E os presentes passaram a comentar a posição de listra, Bem como os costumes interessantes de sua gente simples. O Nessifro tinha lá uma irmã viúva, por nome de Lloyd. Daria uma carta de recomendação aos missionários. Seriam hóspedes de sua irmã, durante o tempo que precisasse. Os dois pregoeiros do Evangelho rejubilaram-se. Principalmente Barnabé, não cabia em si de contentamento, Afastando a ideia triste de ficarem completamente isolados. No dia seguinte, sob comovidos a deuses, Os missionários tomavam a estrada que os conduziria Ao novo campo de lutas. Após viagem penosíssima, chegaram à pequena cidade. Em um crepúsculo pardacento, estavam exaustos. A irmã de Onessifro, no entanto, foi pródiga em gentilezas. Velha viúva de um grego abastado, Lloyd morava em companhia de sua filha Eunice, Igualmente viúva, E de seu neto, Timóteo, Cus inteligências e generosos sentimentos de menino Constituíam o maior encanto das duas senhoras. Os mensageiros da Boa Nova foram recebidos nesse lar, Com inequívocas provas de simpatia. O inexcedível carinho dessa família Foi um bálsamo confortador para ambos. Conforme seu hábito, Paulo referiu-se, na primeira oportunidade, Ao desejo imenso de trabalhar Durante o tempo de sua permanência ilístra, De modo a não se tornar passível de maledicência ou crítica, Mas a dona da casa o pôs terminantemente. É um ensinamento dele Que ele está sempre no trabalho, Sempre querendo se manter. Em momento algum ele se encosta. Por isso que a doutrina espírita Nos traz esse viés De não sacerdócio. Você não pode viver da doutrina, Você não pode viver da divulgação. Por quê? Dá de graça o que de graça recebesse. Jesus nos deu tudo isso de graça. Então, temos que divulgar a doutrina espírita Por conta própria. Sem depender de nada, nem de ninguém. Com o nosso sacrifício, Com o nosso pagamento. Seriam seus... E aí ele fala, Durante o tempo de sua permanência ilístra, De modo a não se tornar possível de maledicência ou crítica. Então, eles não queriam ser nenhum tipo de peso para ninguém. De ficar encostado na casa de ninguém. Então, bastava a recomendação de Onesíforo Para que ficassem tranquilos. Além disso, explicava. Listra era uma cidade muito pobre. Possuía apenas duas tendas humildes, Onde nunca se faziam tapetes. Paulo estava muito sensibilizado, Com acolhimento carinhoso. Na mesma noite da chegada, Observou a ternura com que Timóteo, Tendo pouco mais de 13 anos, Tomava os pergaminhos da lei de Moisés, E os escritos sagrados dos profetas. Nos ensinando aí que não tem idade. A gente tem que realmente ficar atento Às crianças, aos jovens, Vendo-os apenas como espíritos, E não perdeu a oportunidade de divulgar. E continua dizendo, Que deixou o apóstolo com as duas senhoras, Que as duas senhoras comentassem as revelações, E acompanhado mesmo, Até que fosse chamado a intervir. Quando o tal se deu, Aproveitou o ensejo, Para fazer a primeira apresentação do Cristo, Ao coração elevado dos ouvintes. Tão logo começou a falar, Observou a profunda impressão das duas mulheres, Cujos olhos brilhavam internecidos. Mas o pequeno Timóteo, Ouviu com tais demonstrações de interesse, Que muitas vezes, Lhe acariciou a fronte pensativa. Os parentes de Onesíforo, Receberam a boa nova, Com júbilos infinitos. No dia imediato, Não se falou de outra coisa. O rapaz, Fazia interrogações de toda espécie. O apóstolo, porém, Atendia-o com alegria, E interesses fraternais. Durante três dias, Os missionários, Entregaram-se a cariciosos descansos, Das energias físicas. Paulo aproveitou a ocasião, Para conversar largamente com Timóteo, Junto do grande curral, Onde as cabras se recolhiam. Somente no sábado, Procuraram tomar contato mais íntimo com a população. Listra estava cheia das mais estranhas lendas e crendices. As famílias judaicas eram muito raras, E o povo simplório aceitava como verdades todos os símbolos mitológicos. A cidade não possuía sinagoga, Mas um pequeno templo consagrado a Júpiter, Que os camponeses aceitavam como pai absoluto dos deuses do Olimpo. Havia um culto organizado. As reuniões efetuavam-se periodicamente, E os sacrifícios eram numerosos. Então, nesse momento, Ele está num local onde A própria igreja judaica, Ela não se fazia tão presente, né? Você pode ver aqui que não tinha nem a sinagoga, E todos eles estavam muito envolvidos ainda na mitologia. Ele diz que em uma praça nua, Movimentava-se o mercado parco pela manhã. Paulo compreendeu que não encontraria melhor local Para o primeiro contato direto com o povo. Então, lembra que ele, quando era Saulo, Ele só falava em sinagogas lotadas, Para pessoas inteligentes, Que pudessem compreender as suas explicações. E agora ele está muito feliz, Porque ele vai falar realmente para um povo Que ainda vive tão distante dessas verdades. Então, de cima de uma tribuna improvisada De pedras superpostas, Começou a pregação em voz forte e comevedora. Os populares aglomeraram-se de súbito. Alguns surgiam das casas pacíficas Para verificar o motivo do compacto do ajuntamento. Ninguém se lembrou das aquisições de carne, De frutas, de verduras. Todos queriam ouvir o desconhecido forasteiro. E aí, mais uma vez, É o ensinamento que nem só de pão vive o homem. Como nós temos sede, Nós precisamos nos alimentar do evangelho. E muitas vezes nós estamos tão distraídos, Andando aí pelas praças públicas da vida, Que nós perdemos grandes oportunidades De estudar o evangelho, Compreender o evangelho, E principalmente, Colocar na prática. Então, que esse ensinamento aí do Saulo, Do Paulo agora, Essa felicidade de não mais falar para um público seleto, Mas sim falar para quem está na frente, Querendo ouvir. Não só falar, Mas acima de tudo, Exemplificar. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, Com Berenice Lima. Muita paz. Muita paz.